Oi pessoal, tudo bem com vocês? E a receitinha de hoje é um bolo de fubá de leite fervendo é um dos bolos de fubá que eu mais gosto gente, é uma receita muito fácil de fazer e ele fica menos ressecada a massa, tá? Então vou passar aqui para vocês essa receitinha, para ela a gente vai precisar de 4 ovos vamos precisar aqui também de 280 gramas de açúcar 2 colheres de manteiga 100 ml de óleo e agora aqui a gente vai misturar tudo bem misturadinho até ficar um creminho claro, tá? pronto, tudo bem misturadinho, agora a gente vai vir com 200 gramas de farinha de trigo e 150 gramas de fubá, eu estou utilizando aquele bem fininho mimoso e uma colher de sopa, isso daqui é opcional, tá? eu vou colocar uma colher de sopa de erva doce, mas quem não gosta não precisa colocar agora a gente vai misturar aqui também misturou bem misturadinho? agora a gente vai colocar 210 ml de leite fervente e vamos misturar novamente e enquanto a gente está fazendo a massa aqui do bolo eu já coloquei o meu forno para pré-aquecer 180 graus e também já untei e enfarinhei uma forma, tá? e agora, por último, a gente vai colocar uma tampa que equivale a uma colher de sopa de fermento tudo bem misturadinho? agora a gente vai levar na forma e olha só que massa bonita, gente é um bolo super fácil de fazer e que fica uma delícia uma ótima pedida aí para o seu cafezinho da tarde, né gente? cafezinho da manhã um bolinho sempre cai bem, né? bom, então agora eu vou levar no forno mais ou menos aí, gente uns 50, 45 minutos mas fica sempre de olho no seu forno bora lá pronto, pessoal eu já tirei meu bolo do forno e ele ficou exato 45 minutos no forno assando, tá? bom eu já deixei ele dar uma esfriadinha aqui também e agora, então eu vou passar ele aqui, ó para esse meu prato vou virar ele e olha só que bolo mais maravilhoso, gente olha que delícia bom, pessoal agora eu vou virar ele aqui novamente para a gente poder, então, cortar cortar, né? ó vou cortar para que vocês vejam como é que fica a massa desse bolo, gente ele é perfeito, viu? se você não gosta muito daqueles bolos de fubá que fica um pouquinho mais sequinho faz essa receita que eu tenho certeza que essa receita é para você, viu? é uma massa super fofinha olha isso, gente é uma massa que fica bem molhadinha bom, pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de bolo de fubá de leite fervendo se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e me sigam também lá no Instagram um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau tchau